O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar Aê, coringa do curso, o curso mandou lá o atualizado Fá, chifá, 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 chifá Conhece, vai conhecer, é o Souza original DJ Guizette, sou mais rápido da zona web Fá, chifá, 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 O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar O DJ tá muito dano, o RT, mandou um. Eu tenho medo de arragar, não conheci o nosso Stopo, pra não seriam uma espécie do meu amor Eu tive que te amar, não conheci o que nunca vi fazem Eu tenho medo de arragar, não conheci os meus amigos Eu tenho medo de arragar, não conheci os meus amigos Eu tenho medo de arragar, não conheci os mas Exibbat, exibbat, xingbat O que é que vai conhecer é o sousa original José Guisete, Merchava da zona WEG Checa, checa, checa... Ó nuo cum pao nas pao nas Pau nas Pau nas Xereca Oh tudo palavras 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 gente Tuba چ tedious Oh tudo palavras 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 O tápido canessa jeo-jo-jo O tápido canessa jeo-jo Toda busora 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 Você tá das filhas na puta